Ela perdeu o juízo com a gaia que levou Tá um rolo do carai, o bicho pegou Ela convocou o bonde, fechamento do terror Agora tu vai ver, o rolo compressor Dá catuabá pra ela, que a danada quer beber E o destino é cinco letras Atenção meninas, segue o baile Palavras do GW Segura o rolo compressor Que o bicho pegou, segura o rolo compressor Que o bicho pegou, ela tá descendo a raba Com todo o vapor, ela tá descendo a raba Com todo o vapor, segura o rolo compressor Que o bicho pegou, segura o rolo compressor Que o bicho pegou, ela tá descendo a raba Com todo o vapor, desce com todo o vapor Sobe com todo o vapor, depois tu manda foto Pra mostrar como ficou, desce com todo o vapor Sobe com todo o vapor, depois tu manda foto Pra mostrar como ficou Hahahaha É o cego abusado Tá ligado né pai E aí DG É mais um hit Fica tranquilo jovem Ela perdeu o juízo com a gaia que levou Tá um rolo do carai O bicho pegou Ela convocou o bonde fechamento do terror Agora tu vai ver O rolo compressor Da catuabá pra ela que a danada quer beber E o destino é cinco letra Atenção meninas Segue o baile Palavras do GW Hahahaha Segura o rolo compressor Que o bicho pegou Ela tá descendo a raba Com todo vapor Ela tá descendo a raba Com todo vapor Segura o rolo compressor Que o bicho pegou Ela tá descendo a raba Com todo vapor Desce com todo vapor Sobe com todo vapor Depois tu manda foto Pra mostrar como ficou Desce com todo vapor Sobe com todo vapor Depois tu manda foto Pra mostrar como ficou Hahahaha É o hit da cidade Tá ligado né pai É o cego abusado Baila comigo Latica Mais onde o carinho Tá polêmico no vaidão Tá polêmico Depois a mina vai dizer Abre nó Toca essa Vai 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 Lançamento do Magri Vai Lançamento do Magri Vai Lançamento do Magri Vai Lá gostão mordendo o peito Pra elas tem cinco mil Hoje Tem desmantê-lo Passa lá na 104 Pra ver que o moleque faz Vai Lançamento vai Vai Lançamento do Magri Lá gostão mordendo o peito Pra elas tem cinco mil Que elas gostam Vem que cai em mim 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 Não foge, toda hora esse mano aí, tudo num dom Então o GS, mano, esse mesmo, vai É o MC, não é novo Lançamento do Magri Lançamento do Magri Lá gostam mordendo o peito Pra elas tem cinco mil Hoje tem desmatê-lo Passa lá na 104 pra ver o que o moleque faz Lançamento, vai Mas joado, não tem jeito Do jeitinho que elas gostam Que elas gostam Vem, 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 Então vai, 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 vai! D, r, e c, o, m, a, o, m, a, o, m, a, o, m, m, a, o, m, a, o, m, a. Então vai, então vai, então vai, então vai, então vai. Milton, acha? Milton, acha? Todo mundo tá ligado, que é foda? Lipinho, tampa, as o Pirrá endoidou de novo. Começo, começou a festa, entrou da favela. Convida essa peca junto com as amigas dela Hoje só dá elas, hoje só dá elas Hoje é o dia que a felina se revela Hoje só dá elas, hoje só dá elas Hoje é o dia que a felina se revela Ixi, caralho, mais uma, fudeu Menina esperta, desce com a xereca Menina esperta, desce com a xereca Bambinha da tcheca, bambinha da tcheca Bambinha da tcheca descendo de perna aberta Menina esperta, desce com a xereca Bambiando a tcheca, bambiando a tcheca Bambiando a tcheca descendo de perna aberta Bambiando a tcheca, bambiando a tcheca Bambiando a tcheca descendo de perna aberta J.S. na batida Começou a festa, dentro da favela Convida essa peca junto com as amigas dela Hoje só dá elas, hoje só dá elas Hoje é o dia que a felina se revela Hoje só dá elas, hoje só dá elas Hoje é o dia que a felina se revela Ixi, caralho, mais uma, fudeu Menina esperta, desce com a xereca Menina esperta, desce com a xereca Bambiando a tcheca, bambiando a tcheca Bambiando a tcheca, descendo de perna aberta Menina esperta, desce com a xereca Menina esperta, desce com a xereca Bambiando a tcheca, bambiando a tcheca Bambiando a tcheca, descendo de perna aberta Bambiando a tcheca, bambiando a tcheca Bambiando a tcheca, descendo de perna aberta Me pediram novamente Essa porra tem dono Me pediram novamente É o baiá que tá mandando Pra todas elas que não brega Tá presente Tremem a bunda na minha frente Sarrão daqui no meu pente Tremem a bunda na minha frente Sarrão daqui no meu pente Tremem a bunda na minha frente Sarrão daqui no meu pente Pra todas elas que sigam bem na dança Pra todas elas que sigam bem na dança Joga essa porra pra cima Me põe maloca っo balança Joga essa porra Vai, pois maloca, tu balança Joga essa porra pra cima e pois maloca, tu balança Joga essa porra pra cima e pois maloca, tu balança Me pediram novamente, essa porra tem dono Me pediram novamente, é o baiar que tá mandando Pra todas elas que não brega, tá presente Tremem a bunda na minha frente, só ronda aqui no meu pente Pra todas elas que estigam bem na dança Joga essa porra pra cima e pois maloca, tu balança Joga essa porra, vai, pois maloca, tu balança Joga essa porra pra cima e pois maloca, tu balança Joga essa porra pra cima e pois maloca, tu balança Joga essa porra pra cima e pois maloca, tu balança Paredão tocando e ela caminhou E se querendo a bunda dela escapuliu Escapulindo, popozito, destrancando, destrubindo Escapulindo, popozito, destrancando, destrubindo Escapulindo, escapulindo, escapulindo aqui Escapulindo, abunda lá Escapulindo, abunda aqui Escapulindo, abunda lá E se ela despenca, depois joga ela pro ar E se ela despenca, depois joga ela pro ar Ei, vai te dar um estrondão Deixa de frescura, começa com a gente O Moral de Aliança